Top 5 benefícios de se ter um pincher Nutella A pessoa se aproxima, mas com respeito Ele morde? Não, ele não morde Posso passar a mão? Toca! Tem certeza que ele não vai me morder? Ah, então vem aqui Ai, que lindo Agora você dá aqui, o cachorro é meu Você pode usar as roupinhas mais lindas Que ele vai ficar encantador E todo mundo vai se apaixonar O ladrão vai se apaixonar pelo seu pincher Nutella E vai se distrair Perdendo o foco e sendo facilmente pego pela dona Você gasta menos com veterinário Porque o seu pincher vai deixar você escovar os dentes Limpar os ouvidos e até mesmo cuidar das patinhas Pode levá-lo com você onde for Ocupa pouco espaço, pesa quase nada E faz uma companhia ótima um para o outro